Aleluia! Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19 Quando você achar, dê um glória do tamanho do seu milagre Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19 Quando você achar, diga, eu sou crente Versículo de número 3 Quem achou, diga amém Vai estar aí na televisão Amém? Eu dou a introdução E a gente tem ensinado aqui, pastor Joel, na Ademave Que a introdução tem que vir logo com a aplicação Porque o povo gosta, né? Não pode ter aquela introdução muito arrastada O povo gosta de introdução já com a aplicação Diga glória a Deus Glória a Deus Temendo, pois, Elias Levantou-se para salvar a sua vida E se foi, chegou a Berseba Que pertence a Judá Ali deixou o moço Diga comigo Ali deixou o moço Ele mesmo, porém, se foi ao deserto Caminho de um dia Veio, assentou-se debaixo de um cimbro E pediu para si A morte Disse Basta Toma agora, ó Senhora A minha alma Pois não sou melhor do que os meus pais Eita, Jesus, o que houve aí? Gente, a gente não gosta de ficar no escuro Muito tempo, não Eu estou igual a irmã Pode botar luz aí, irmão Por favor Toda hora a gente no escuro E mesmo, porém, se foi ao deserto Caminho de um dia E vindo-se, levantou E se assentou-se debaixo de um cimbro Pediu para si a morte E disse Basta Toma agora, ó Senhora A minha alma Pois não sou melhor do que meus pais Deitou-se e dormiu Debaixo do cimbro E eis que um anjo Tocou e lhe disse Levanta-te E olhou E ele viu junto a cabeceira Um pão cozido sobre as pedras Em brasa e uma botija de água Comeu e tornou a dormir Voltou a segunda vez o anjo, o Senhor E tocou-lhe E disse Levanta-te E come Porque o caminho Te será Sobremodo Longo Levantou-se Pois Comeu E bebeu E com a força Daquela comida Caminhou Quarenta dias E quarenta noites Até o Oreb Monte de Deus Você diz amém? Amém Eu acho que todo mundo consegue ler esse versículo 8 Vamos comigo No 3 Vamos lá Você de casa aí Compartilha esse pão por favor Compartilha Isso Segura aí 10, 15 minutos A gente não vai segurar você muito tempo Mas se você pegar Segura aí Vamos lá 1, 2, 3 Agora Só as mulheres 1, 2, 3 Que coisa linda Agora Toda a igreja 1, 2, 3 Olha só Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui Escute isso aqui por favor Nós estamos Falando de um personagem da Bíblia Que todos Gabriel conhecem muito bem Todo mundo que está aqui Já ouviu falar de Elias A palavra Elias significa Deus é Jeová Nós sabemos que Elias Foi levantado por Deus Numa situação muito caótica Difícil Em que o povo está apostatado da fé O povo está desviado O povo está longe de Deus Ei, ei A Bíblia diz que eles estão adorando A Staroth A Baal E de repente Escute isso aqui Escute isso aqui Não anda agora não Porque isso aqui É um pão De repente Surge Elias Glória A Bíblia diz Evangelista Gabriel Que no capítulo 17 Então Elias Então Elias O tesbita Olha só Aqui, aqui Atenção Então Elias O tesbita O tesbita Tesbita Felipe vem de Tisbe Morador de Gileade Ei, ei, ei Aqui, aqui É o pão Escute Tisbe Não aparece No mapa geográfico Ninguém conhece Esse lugar Então Elias O tesbita Morador de Gileade Aparece Só que Elias aparece Com uma voz Profética Ele desaparece Evangelista Gabriel E é chamado De perturbador Pastor Miguel De Israel Mas peraí, peraí, peraí Cara Ninguém conhece Felipe, onde o cara mora? Ninguém conhece Nem a família do cara Miguel O cara não tem Costa quente Mas Elias Aleluia É levantado Por Deus Glória a Deus Não, se eu falar Isso aqui Eu acho que vai dar certo Deus não precisa Consultar O nosso passado Pra construir O nosso presente Eles não gostaram Não Ninguém conhece O homem Ninguém conhece A família Ninguém conhece A cidade Mas Deus Não precisa Consultar O nosso passado Pra construir O nosso presente Ele é Deus Se alguém levantar a mão Eu profetizo Eu não quero saber Da onde você é Eu não quero saber O que você faz Mas aqui vai a profecia Deus Conta contigo Não é isso Gabriel? Glória a Deus E Deus levanta Elias Em um cenário Muito delicado Conturbado Para o povo De Jael Elias se levanta Mas Elias se levanta Com uma mensagem Elias chega a Cabe A Jezabel E profetiza Aquele povo Dizendo Que não haveria Orvalho Nem chuva Segundo a sua palavra Deus o conduz Deus o conduz ao querite Ali o sustenta E durante um tempo Ele fica no querite Sendo trabalhado Por Deus A medida que ele Fica no querite Deus o trata Chega um tempo De saída Aonde Elias Torna Se apresentar Diante de Acabe Convocando Os profetas De Baal Juntamente Com os profetas De Azera Por cima do monte Para ali fazer Então Uma proposta Dizendo aos profetas De Baal E aos profetas De Azera Que aqueles Que clamarem Ao Deus Profetas de Baal Clamariam a Baal Clamando por fogo E o Deus Que respondesse Por fogo Esse sim Seria o Deus Esperante Jael E naquele obstante Nós vamos ver Uma ação divina Do próprio Deus Em que vai impedir As potestades Principados Pois estes Também poderiam Se manifestar Em forma De trovões De fogo Mas Deus ali Permite com que Eles não façam Nada E a medida que Eles Os profetas De Baal E de Azera Vão começar A clamar E a gritar E a pedir Para que caia fogo Do céu O tempo vai passando Elias começa A debochar Elias começa A casuar Porque Elias Já viu Que Deus Havia impedido Da potestades E principados Agir E crente Quando sabe Que Deus Está no negócio É assim Alguém pode Até não acreditar Alguém pode Até não Não contar E a gente vai rindo Alguém diz Está rindo de que? Eu confio no meu Deus Você não está vendo Mas ele está agindo Você não está vendo Mas ele está trabalhando Então Elias Grita mais alto Pula E os profetas De Baal Começaram a se cortar Da cambalhota Para trás Porque todo altar Que falta fogo Gera palhaço Todo altar Que falta fogo Gera entretenimento Na falta do fogo Os profetas de Baal Vão se cortar Vão dar cambalhota Para trás E eu quero liberar E eu quero liberar Essa palavra Sobre a tua vida A igreja do século XXI Não tem que ser A igreja do entretenimento Não tem que ser A igreja do comodismo Mas o que não pode Faltar na igreja Continua sendo fogo Pão Palavra Graça Elias chega Elias chega E diante disso Elias pega Elias reconstrói o altar Pega doze pedras Eu quero só abrir um parênteses Eu já devolvo Isso aqui é lindo gente Porque Elias pega doze pedras Repita comigo Doze As doze pedras Representavam as doze tribos de Jael Entretanto Elias está profetizando Ao reino norte Pois o reino já havia sido Dividido após o reinado de Salomão Reino norte e reino sul Dez tribos ao norte Duas ao sul Elias não está profetizando Em geral Ao povo de Jael Elias está profetizando Ao reino norte Somente dez tribos Mas Elias não pega Dez pedras Elias pega Doze pedras Porque não tem como Querer fogo Lembrando da divisão Tem alguém comigo Aqui nesse culto Ou você foi comer pastel Levante as mãos Porque eu quero profetizar O problema é que tem Muita gente querendo fogo Mas lembrando da divisão Elias está dizendo Se quer fogo Não dá pra colocar Dez pedras Não dá pra colocar Duas pedras Reino dividido Não subsiste Isso aqui é reino Isso aqui é reino Isso é igreja Então deixa eu liberar Uma palavra Me perdoe Não queira achar Que você é a última Coca-Cola do deserto Aqui todos nós Somos como João Batista Que diminua eu Que desapareça eu O grande aqui ainda É Jesus Nós somos o corpo Ele é a cabeça Elias chega Andréia No monte Está escrito Só que antes de Elias Chegar ao monte Gabriel Elias passa pelo querite A palavra querite do hebraico É charra Que significa Que significa cortar Separar Deus leva Elias A o querite Para poder cortar Escute isso aqui Para poder separar Elias Só que Elias tem que entender Patrícia Que Elias Não vai ficar no querite Elias vai para o monte Roberto Só que para chegar Em outro nível Pastor Jonathan Não dá para subir de nível Sem antes não passar Pelos querites da vida Não Você nunca Aleluia Vai chegar ao monte Sem antes Você não conhecer os querites Até porque Escute isso aqui Por favor Aqui Isso aqui é um pão Eu sei que você Aleluia Está com coração aí Dizendo Tomara Que eles tropecem Tomara Não, não Não pense assim Não Isso aqui É para todo mundo Ser abençoado Olha aqui Olha Quando ele chega No querite Ele chega Elias O tesbita Mas quando ele Sai do querite Versículo 24 Uma mulher Olha para ele Ele diz Agora eu conheço Que tu é homem De Deus Não Calma O capítulo 17 Ele é Elias O pespita Mas o versículo 24 É Elias O homem de Deus Deus me trouxe aqui Para dizer para alguém Aleluia Você vai sair Desse querite Do lugar do treinamento Do lugar da aprovação Aleluia Alguém olhando Alguém olhando para você E dizendo É mulher de Deus É homem de Deus Sabe por quê? Porque o querite É o lugar Onde Deus Nos esconde Não É óbvio É óbvio Que ninguém Quer ficar escondido Nos dias De erros Todo mundo Quer aparecer Aleluia Todo mundo Quer estar nos holofotes Só que Deus Filipe Esconde Elias Mas por que Que Deus Esconde Elias Gabriel Por dois motivos Primeiro Para tratar Elias Segundo Para proteger Elias Vou repetir Primeiro Para tratar o Elias É segundo Para poder Proteger o Elias Só que tem uma coisa Deus está tratando Deus está protegendo Porque Deus Trabalha por nós Deus trabalha em nós Para depois Trabalhar Através de nós Elias Sai Diferente Do querite Sabe como ele sai? Ele sai Uma mulher Dizendo para ele Tu é Homem de Deus Tu é Homem de Deus E aqui eu tenho Uma notícia Para você Que veio esta noite Nesse lugar Elias Está Fugindo Aqui Aqui E sabe Para onde Ele foge Ele foge Para o deserto E eu quero Passar para o evangelista Aqui Dizendo para você Que Elias Está no deserto E não está fácil Esse deserto Capítulo 19 Elias Entra para debaixo De uma árvore E pede para morrer Lá no deserto Só que está escrito Que Deus mandou um anjo E depois que ele mandou um anjo Ele mandou um anjo Do Senhor Ele mesmo Veio no deserto Sabe porquê? Porque Deus Sempre vai Preparar Um escape Para o teu deserto Ah não Não só os irmãos Da galeria E os irmãos Que estão ao vivo Que pegaram Gabriel Lá chegou um anjo Botou comida Botou pão na brasa Botou odre de água E aqui tem O rema Para você Deus Sempre vai Preparar Um escape No deserto Eu estou pregando Para alguém aqui hoje Que chegou moído Chegou debaixo De luta Chegou debaixo De guerra Mas Deus me trouxe aqui Para dizer Eu vou Preparar Um escape Nesse deserto Não é isso? Glória a Deus Então você vai ver que no 17 Elias está no querite No 18 Elias está no monte E no 19 Ele está debaixo do zímbro E debaixo do zímbro Elias clamou Pediu Pela morte Isso aqui é lindo gente Porque preste bastante atenção No verso primeiro E acaba E fez saber A Jezabel Tudo quanto Elias havia feito E como mataram Todos os profetas A espada Então Jezabel Enviou o mensageiro A Elias A dizer-lhe Façam-me os deuses Como lhe aprové Se amanhã A estas horas Não fizereu A tua vida Como fizeste A cada um deles Isso aqui é lindo gente Porque sem dúvida Respeita um são Que está sobre a cabeça Por que respeita? Porque se não respeitasse Não mandava mensageiro Vinha na cara Respeita porque se não respeitasse Não mandava mensagem Vinha a ela mesma Não manda porque sabe Que se vinha O Deus de Israel Que chamou É o Deus que capacita É o Deus que guarda Ah, mas segura Ela manda o mensageiro E a mensagem é Eu vou matar Eu vou acabar contigo Eu vou pausar O teu ministério Eu vou acabar Com a tua história Ah, isso aqui É contundente demais gente Porque no capítulo 18 Elias está no monte Alvoroçado Debochando dos profetas De Baal e de Azera Clamando para cair fogo do céu E no 19 Está debaixo do zimbro Dizendo me mata Eu não aguento mais No 18 ele está dizendo Cai a fogo do céu E no 19 Eu não estou aguentando mais Isso aqui é um conflito Que a gente vive Nessa dualidade Tem gente que na igreja É assim Cospe fogo Manda brasa para cá Mas Deus sabe Como tem sido Teus momentos Debaixo do zimbro Quando ninguém vê Trancada dentro desse quarto Só que o bom É que Deus não respeita A tua intimidade Tu trancou a porta Mas ainda assim Ele vai no teu quarto Tu não atende o telefone Mas ele ainda assim Entra lá Tu manda mensagem Dizendo Eu não estou para ninguém Ele não respeita E diz Eu estou aqui Porque mesmo naquele zimbro Jesus chegou E é isso que me encanta Por quê? Porque Jesus chega Para contrariar Jezabel Jezabel manda o mensageiro Dizendo Vai morrer Vou acabar Vou destruir Vou destruir Vou terminar Eu profetizar Jezabel Mas Deus está dizendo Oh Jezabel A tua palavra Vai cair Vai cair Vai cair por terra Levanta o mensageiro Levanta a mão Então me tira Amém 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 Chuva forte Vai cair daqui Daqui Ainda que você não consiga Assimilar Todo o sermão Você que me ouve Você tem que tirar Pelo menos Essa lição Aqui hoje Satanás Nos ataca Nos momentos Das nossas fraquezas Ele está dizendo Eu quero morrer Ele está dizendo Eu quero parar Aí Satanás Vai investindo Você se lembra De Jesus Lá no deserto Sem comer Sem beber Satanás Atacou ele Você se lembra De Jó Tocam tudo Que é dele Para ver Se ele não vai Te negar Satanás Nos ataca Noiva do cordeiro Nos momentos Da nossa fraqueza Mas aqui Vai A palavra Aleluia Pelo caminho Ele vem Alguém levantou a mão Todo caminho Ele vem Mas por sete Por sete Vai bater E retirada Porque tem mesa Preparada Nessa noite E o Senhor Está dizendo Coma Coma Beba Porque grande Será A tua caminhada Elias está no zimbro E Elias está dizendo Me mata Eu não sou Melhor Do que meus pais Gente Isso aqui É confrontante Demais Porque debaixo Do zimbro Elias Desistiu Dele mesmo Elias está dizendo Eu não quero mais É engraçado Porque não quer Mais viver E fugiu Para não morrer Elias não quer Mais viver Mas fugiu De Jezabel Para não morrer Deixando consigo O moço Entende isso aqui Ele chega Debaixo do zimbro E diz Me leva O problema de Elias É um problema Que Deus Não deixou Se repetir A igreja O problema De Elias É um problema Que Deus Não deixou Se repetir A igreja É um crente Cheio de poder E vazio De estrutura Está clamando Por fogo No monte Mas não tem estrutura Para ouvir A ameaça De Jezabel Porque Jezabel Não matou Falou que ia matar Porque o diabo Não toca Sem a permissão De Deus Prova na Bíblia E Jó Estava cercado O diabo diz Tu cercaste O diabo disse Para Deus Eu tento tocar nele Mas tu não deixa Eu tento tocar na casa Mas ele está cercado Eu só posso tocar Se tu tirar a cerca Porque o diabo Não tem poder Para tocar Se Deus não permitir Não matou Amerçou Aí Elias está dizendo Desistimos O zimbro é o lugar Onde nós desistimos De nós mesmos O zimbro é o lugar Onde a gente desiste De casa Desiste de ministério Desiste de relacionamento Só que o zimbro É o lugar Onde nós desistimos De nós Mas Deus Mostra que nós Não somos donos De si mesmo Vou repetir Vale um glória A Deus mais forte O zimbro é o lugar Onde Deus mostra Que você pode Desistir de você Mas você não é teu dono Elias desistiu dele Mas o anjo Chegou dizendo Você não se manda Você não é dono De si mesmo Você pode desistir Mas eu não desistir De você Levanta as mãos Porque isso aqui É profecia Tu pode até Desistir da tua casa Mas hoje O quarto homem Chegou aqui Dizendo Você desistiu Mas eu não desisti A promessa A promessa ainda Está de pé A promessa está de pé Com o teu ministério Com a tua família Com a tua casa Você pode até Querer parar Mas ele está dizendo Eu não te deixo parar Eu te dou força Te dou estrutura Te encho aqui Só para eu devolver aqui agora Qual é o problema? Falta estrutura Por que estrutura? Que estrutura é essa? Estrutura aqui É pneuma Tratamento Esse tratamento aqui O Espírito deu à igreja Jesus deu à igreja Quando ele atravessa a parede Se apresenta aos discípulos E ele diz Receba de vós o meu Espírito A minha pneuma O meu tratamento Em Atos capítulo 2 Não se desse o Espírito Se desse poder Porque o Espírito já estava Para tratar Jesus está dizendo Primeiro eu te trato Depois eu te dou poder Porque não adianta ter poder Uma hora canto Outra hora não canto Uma hora é crente Outra hora não é crente A intenção de Deus É te dar constância Te dar estrutura Prova para mim E eu devolvo E concluo a minha participação aqui E deixo com o mestre De verdade O texto diz que o profeta O anjo vem E diz a Bíblia Tinha um pão Cozido Na brasa Eu termino aqui agora Senhor Deus Olhe para mim aqui Eu não sou expert Em culinária Estou longe De ser master chef Mas se tem uma coisa Que eu entendo É de coisa cozida Principalmente ovo Eu entendo Irmão Só que preste atenção Eu nunca vi Ninguém cozir nada Na brasa Como é que cozinha Na brasa Na brasa Na brasa não se cozinha Sim assa O problema de assar É que quando se assa A mudança não começa por dentro Quando se assa A mudança começa por fora Você como gosta muito de picanha Você já viu a picanha? Está queimadinha por fora Mas quando você corta Está sangrando por dentro É porque quando assa A mudança vem de fora Aí Deus está dizendo É brasa Mas não é para assar Por que não é para assar? Porque o que me interessa Não é como está fora O que me interessa Não é a maneira Que está fora Mas que está dentro Porque não adianta Mostrar alguma coisa Para o lado de fora Se aquele que conhece Como está dentro Chegou aqui Aí Jesus está dizendo Para ele E as Elias Eu te trouxe Para esse zimbro Para mudar primeiro Do lado de dentro Hoje não é noite De assar Pode até ter brasa Mas eu te trouxe aqui Para cozinhar Eu estou mexendo Na tua estrutura Eu estou te dando estrutura Levante as mãos Levante Mas levanta Na altura da tua fé Isso Levanta Porque eu vim aqui Para profetizar O Espírito Santo Te trouxe aqui Dizendo Satanás Que se acude Ele não vai conseguir mais Te desestruturar Essa depressão Nunca mais Ansiedade Nunca mais Ele trouxe aqui E está dizendo Eu estou mexendo aí dentro Eu estou mexendo aí dentro Eu estou mexendo Ah pelo amor de Deus Levanta essa mão Com vontade Para você curar Elias Eu preciso te curar Sabe o que é lindo Irmãos E a gente conclui agora É que Elias Está sendo tratado Elias Está pedindo a morte E uma pessoa Que chega nesse estágio De pedir a morte É porque ela está muito mal Elias fez três coisas Que não podia fazer Para a gente concluir Ele deixou o moço Nos momentos Dos nossos revezes Nós não podemos Abrir mão De amigos Verdadeiros Não podemos Abrir mão De amizades Verdadeiras Elias abriu mão Do amigo Do servo Pessoas Precisam de Deus Mas pessoas Precisam de pessoas Segunda coisa Que Elias fez Elias se exonou Foi lá para o deserto E disse Eu não quero falar Com ninguém Eu não quero ouvir Ninguém A terceira coisa Que Elias fez Eu quero Morrer Eu não quero Eu já profetizei Só eu fiquei Como profeta Só que Deus Me trouxe aqui Para dizer Para alguém Nós não Somos Retrovisores Nós somos Vencedores Elias está Olhando para trás Dizendo Eu fiz Eu era E Deus está Dizendo Para alguém Aqui Você não é Retrovisor Você é Vencedor A ordem De Deus Nessa noite É Olhando Para Jesus Autor E consumador Da nossa fé É isso Eu tenho uma notícia Para você Levanta-te Come e bebe Porque grande será A tua caminhada Alguém Deu aleluia Levanta-te Coma Beba Porque grande será A tua caminhada Deus está dizendo Para alguém aqui Esta noite Eu não sei se é para todos Mas alguém Precisa Se levantar Alguém Precisa Tomar Uma posição Nessa noite Se levante Se levante Reaja Elias Levante Essa cabeça Elias Oh Elias A obra Ainda está Pela metade Eu ainda tenho Eliseu Para colocar Do teu lado Eu ainda tenho Jeú Para poder ungir Então Elias Se levanta Se levanta Eu tenho uma notícia Para alguém Que está aqui hoje Não é hora De ficar De cabeça Baixa Não é hora De ficarmos Prostado É hora De nos Erguermos É hora De nos Se posicionarmos Você está aí ainda Fica de pé Por favor Você tem A mão direita Pega ela Diga a Deus Não foi fraco Diga a Deus Eu vou comer Beber E vou continuar A caminhada A caminhada A caminhada A caminhada A caminhada A caminhada Enquanto O menino louva a Deus Com uma canção Eu vou receber você Um de A caminhada De A caminhada Você está aí Você está aí E Prontos